Música 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 Ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um episodio de Assassin's Creed 4 Estamos a tentar chegar àquele objectivo mas pelos vistos não vai dar por aqui Como é que eu vou chegar ao objectivo deixa cá ver aqui no mapa Bem objectivo onde é no par de bastilha tenho que dar a porra da volta toda Então vamos lá dar a porra da volta toda Ora salvar o pessoal todo Música Muito quente estão estes caramels Música Ora 800 metros 700 e picos No objectivo Lalalalala O mais espantão deste jogo é que as músicas não são sempre as mesmas Uai ei 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 Estou a entrar numa área restrita Não convém muito O único look é esta iniciar missão Parece-me bem Então O que é que se passa para aqui velhote O que é que tu queres Vai então iniciar missão Agora sim Os garoto Os garoto Como é o nosso tipo Nós não nos descançamos Apenas o malo Apenas o malo Apenas o malo Mas nos agregamos Nosso próprio Colectivo 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 O objetivo de nossa atenção é uma galinha de alimento E nós queremos ela Para a vantagem que ela vai trazer nasceu Então eu vou colocar a votação Todos os que estão em favor de Estarar esse cobre e tomar esse bar Estar esse bar E agora eu vou dizer Temos que ser a defesa E agora eu vou dizer O que são David Que vocês estão em favor O que é Help O que é Help O que é Help Agora é muito bem Hum Hac Fear Aguinha Agora temos de alcançar aquele objetivo Alcançar a sede da selva Vou tentar abelhote Ok Exato E agora A ideia era boa Mas é mais fácil assim Agora Será que me vais ter que fazer assim Assim Exatamente Eu não gosto de nada Muito parkour naquela cabeça E agora Será provavelmente assim Muito bem Exatamente Fragamento Ah não para este lado Então vais fazer assim Exatamente E agora Para ali Boa São Do que Trepa isso Edward Bem, mais uns pulos e estamos lá. Muito bem Edward, continua a trepar que já não falta assim tanto. O pior já passou. E agora? Isso é que aquilo era alto. Bem alto. Agora continuamos então a 200 e tal metros ainda. Já agora se vira animado... Opa! Estás bom? Quieta aí! Brasileiro gajo! TUMBA! Isso aqui era arma, exato. Ponto 1. A gente não está com espadas. Espera aí! Alto! Alto! Qual alto? Pá! Muito baixo! Muito baixo! Olha! Tchau! Chega first! Oh! Tome! 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 Não há mais ninguém aqui nas redondezas, não senhora, vamos seguir para bingo, 150 tal metros, pessoal o que vos aconselho é quando virem animais matem-nos porque as P.O.S. deles vai dar para nós criarmos acessórios para o nosso Edwardzite, tumba, foi uma placagem e tu vais assim também, um Spear Vire-te, quase já te conto uma história Vais, desta também é melhor vais, queres ver, olha já sim Tumba, Spear Estamos pertinho, pertinho, a 20 e tal metros já Então, não é para aqui Cureca Com esta que me deixaste acima é a Nora Algo muito fácil que eu não estou a buscar Jesus, que estupidez meu, foi muito fácil Bem Vamos seguir o caminho Porque senão nunca mais lá chegamos E fica pois um episodio muito comprido Conseguimos então sair da selva Espero que vou ter que Me mandar lá para baixo De alguma forma Ok, por aqui Ou 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 ou, não caias, não caias Bonito Bonito Isso, salta Boa Estás lá abelhote Estamos a ir bem Uou Acho que o episodio vai ficar assim um pouco mais comprido Também devido a ter andado às voltinhas perdido Uou Vamos lá ver Se nos chafámos Vejo aqui dois marmelos Três com aquele E quatro com o lado do fundo Ok Tão beijamos Jesus, então Boa Sai da frente Toma Inche porco Boa Boa Sai da frente Menos 1 Menos 1 Esta que eu não esperava Wow Jesus Menos 2 Boa, muito bem, menos 3 E acho que o quarto ficou com a bomba Temos pena Vamos saquear as carameles Olha, muito nice Muito nice O que acaba aqui? Nada Pessoal, vamos então ficar por aqui por este episódio Para não ficar assim tão longo Escondendo aquele caramelo Para a semana teremos então mais Assassin's Creed Espero que tenham curtido Deixe o vosso like favorito Subscreva o canal também no Youtube Deixe os vossos belos comentários E feedback no Youtube Partilhe este vídeo Nas vossas redes sociais com os vossos amigos Procure-me também no Facebook e no Twitter Basta procurar CCCOBE E daqui a tudo por hoje Quero então deixar-vos um grande abraço Para a semana teremos então mais Assassin's Creed E eu vou já 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 Subscreva o canal